É uma grande honra ter-vos aqui connosco esta noite, nesta que é a quarta conversa do quarto ciclo de conversas amplas. Estaremos todos aqui, certamente, na expectativa de ouvir alguém cujo percurso de vida nos fascina, alguém que é um exemplo de luta pela liberdade, que temos tão presente que se dispensaria esta apresentação inicial. No entanto, é uma vida tão rica, que nos foi concedido mais algum tempo para a fazer. E é com muito orgulho que a fazemos. Carlos Filipe Ximenez Belo é o quinto filho de Domingos Vaz Filipe e de Irmolinda Batista Filipe. Nasceu em 1948, a 3 de fevereiro, em Balcal, no então Timor Português. Depois dos estudos primários, ingressou no seminário de Nossa Senhora de Fátima em Digli. Mais tarde, em Portugal, continuou os estudos e seguiu a vida religiosa nos chilesianos até 1973. Regressado a Timor, entre 1975 e 1976, esteve em Macau, no Colégio Dom Bosco, motivo pelo qual não presencia a chegada das tropas indonésias ao território timorense. De volta à Lisboa, prossegue os estudos em Teologia, na Universidade Católica, concluindo a licenciatura na Universidade Pontífice Salisiana de Roma. É ordenado padre em 1980. No ano seguinte, já em Timor, é nomeado diretor do Colégio Salisiano de Futamac. Em 1983, é nomeado por João Paulo II, administrador apostólico da Diocese de Dili, e em 1988 foi ordenado bispo. Dotado de uma personalidade dócil e jovial, foi capaz de se tornar a principal voz de denúncia das atrocidades cometidas sob o domínio indonésio. Em 1983, na homenagem da cidade de Ilha, Nossa Senhora de Fátima, e em 1984, na Conferência Episcopal da Indonésia, Dom Ximéns Belo teve a coragem de condenar publicamente a crueldade e o abuso das Forças Armadas, a guerra psicológica e a violação dos direitos humanos. Em fevereiro de 1989, escreve ao Presidente de Portugal, Mário Soares, ao Papa João Paulo II, e ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Colhar, reclamando por um referendo sobre os hospícios da ONU sobre o futuro Timor-Leste e pela ajuda internacional ao povo timorense, que estava a morrer como povo e como nação, segundo as suas palavras. A divulgação desta carta, agravada pelo acolhimento de inúmeros fugitivos que procuravam refúgio das tropas indonésias aquando o massacre de Santa Cruz, em 1991, tornou-o um alvo de autoridades indonésias sofrendo várias tentativas de homicídio. A sua obra corajosa em prol dos timorenses e em busca da paz e da reconciliação foi internacionalmente reconhecida quando, em conjunto com José Ramos Horta, lhe foi entregue o Prémio Nobel da Paz em dezembro de 1996. Em agosto de 1999, realizou-se o referendo sobre a autodeterminação dos timorenses. que decidiu em favor da independência do território. A violência aumentou e multiplicaram-se os ataques das milícias integracionistas à sua residência, o que conduziu à sua saída de Timor-Leste. Após a independência de Timor-Leste, em 2002, solicita ao Papa João Paulo II a demissão de administrador apostólico de Dili e regressa a Portugal para se restabelecer da pressão exercida pelos acontecimentos vividos. As distinções que Dom Ximéns Bell tem recebido ao longo das últimas décadas são demonstrativas da reputação que goza a nível internacional. Para além do já referido Prémio Nobel da Paz, foi também galardoado com o Prémio John Humphrey em Monterreal em 1995, o Prémio Oscar Romero em Roma em 1996, os Prémios Della Apache em Taranto em 1997 e Ostuni em 1998 e o Prémio Internacional de Della Testemunianza em Viva Valencia em 1998 e ainda com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade da República Portuguesa também em 1998, as chaves de ouro das cidades de Leiria e de Lisboa e com as medalhas de ouro de Alcoutinho e de Ovar. É cidadão honorário de Florença, doutor honoris causa pelas universidades de Yale nos Estados Unidos, pela Pontifícia Salesiana de Roma, pela Federal do Rio de Janeiro, pela Católica de Brasília, pela Pontifícia de Campinas, pela Católica de Providence na Ilha Formosa e pela Universidade do Porto. O seu gosto pela escrita é de veras conhecido, tendo publicado diversas obras da sua autoria, domina várias línguas, o tétum, português, inglês, italiano e barrasa indonésio. Gosta de música clássica e de futebol. Bem-vindo, Dom Ximeno de Bela e com grande satisfação que o recebemos aqui hoje. reverendíssimo seu padre José Manuel, digníssimo Parco, de Vilar do Paraíso, os membros do Conselho Pastoral da Paróquia e caríssimos irmãos, irmãs em Cristo, minhas senhoras, meus senhores. Já passaram antes de mim distintos oradores que apresentaram os temas e naturalmente o que eu vou apresentar não vai chegar ao calcanhar destes senhores ou da senhora mesmo para se tornar da ordem dos advogados. Seja como for, na humildade vou partilhar convosco aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, que é falar da liberdade cristã. assim derrumpante posso dizer se somos cristãos somos livres e não somos livres. Este é o resumo do meu pensamento. Mas vamos desenvolver o tema. Em primeiro lugar começo por agradecer o seu padre e pela equipa que me convidaram para estar aqui esta noite. A minha presença aqui convosco nesta paróquia é para, como povo de Deus, celebrarmos o 50º aniversário do decreto da declaração do Conselho Vaticano II sobre a liberdade religiosa que é em latíncia de dignitatis humana. De facto, a 7 de dezembro de 1965 foi aprovada esta declaração sobre a liberdade religiosa e promulgada solenamente pelo Papa Paulo VI hoje beato. Foi o documento que mais discussões provocou durante o concílio. Percebe-se. Ao longo de várias décadas, não é? 20 séculos da história a Igreja sofreu através dos seus mártires por causa da liberdade de confessar o nome de Jesus. Mas também chegamos a um ponto em que perseguimos as pessoas, matamos as pessoas, basta lembrar a Inquisição, as cruzadas, não é? A Guerra Santa obrigando as outras pessoas a serem católicas. E também uma certa tradição em considerar que a verdade só está na Igreja católica. E por isso temos atrás de nós todo este peso da história. E então num concílio dois mil bispos de todo o mundo e ainda vivíamos na década de 60. Claro que muitos senhores bispos estavam ardios à liberdade, à abertura de pensamento, de ideias. e quanto mais falar sobre a liberdade religiosa. E por isso houve muitas discussões no concílio. Dentre dois mil trezentos oitenta e quatro votantes, senhores bispos, padres conciliares, setenta eram contra. Os setenta votos contra foram um legítimo exercício dos princípios contidos no documento em questão, defendendo a liberdade da consciência. É um dos documentos mais breves, como eu dizia, apenas de uma dúzia de páginas com quinze números, mas é um texto muito significativo, muito importante e com consequências formidáveis na vida da Igreja. Ao promulgar o documento, Paulo VI afirmava, eu cito, numa declaração que ficará sem dúvida como um dos maiores documentos deste concílio, Vaticano II, a Igreja faz a sua aspiração tão universalmente sentida hoje à liberdade civil ou religiosa em matéria religiosa. Que ninguém seja forçado a acreditar, mas igualmente que ninguém seja impedido de acreditar e professar a sua fé, direito fundamental da pessoa humana. Este concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte, todos os homens devem estar livres da coacção, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana. e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma em privado, em público, só ou associado com outros dentro de devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade pessoa humana como a palavra revelada de Deus e a própria razão de a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa da ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. Como eu dizia, no passado tivemos momentos de grandeza quanto à prática da liberdade religiosa, basta pensar no martírio de muitos, centenas, centenas dos cristãos, mas também falamos, enfim, de aspectos sombrios na nossa história do cristianismo. Sobre este tema tertuliano, um cristão leigo do século terceiro, segundo terceiro, afirmava com ousadia liberdade. Diz ele, devemos defender a religião não matando, mas morrendo. Não pelo crime, mas pela fé. Não há nada tão livre como a religião. Um pensamento muito bonito. Santo Hilário de Poitiers, bispo do século IV, na França, explica que Deus ensinou-nos a conhecê-lo. Não nos forçou a isso. Se empregasse a violência para estabelecer a verdadeira fé, a doutrina episcopal oporcia e dirá Deus é o Senhor do Universo e não tem necessidade de uma homenagem forçada. Não pode uma confissão de fé extroquida pelo constrangimento. Portanto, na linha destes pensamentos dos padres Noé do século IV e V, ao longo dos séculos, os papas foram tomando posição sobre a liberdade da religião. O Papa Leão XIII pregou a tolerância. O Papa Pio XI insistiu no direito de cada um viver e comunicar a sua fé. O Papa Pio XII reivindicou a liberdade religiosa e o Papa João XXIII na encicla Pátria em Terres afirma, cito, entre os direitos do homem é preciso reconhecer o de honrar a Deus segundo a reta norma da própria consciência e de professar a religião privada e publicamente. Há direitos invioláveis da pessoa humana que nenhuma autoridade pode ignorar, ofender ou negar. A Igreja está atenta à sensibilidade dos diversos tempos e gerações para poder ser porta-voz especialmente dos que não têm voz. E por isso, nesta declaração de initatis humana ou liberdade religiosa, no número 1, o decreto afirma os homens de hoje tornam-se cada vez mais conscientes da dignidade da pessoa humana e cada vez maior número, reivindica a capacidade de agir segundo a própria convicção e com liberdade responsável, não forçados por coação, mas levados pela consciência do dever. Esta exigência de liberdade na sociedade diz respeito principalmente ao que é próprio do Espírito e, antes de mais, ao que se refere ao livre exercício da religião na sociedade. Dignitatis humana número 1. Falemos agora da liberdade em Cristo. Se lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, e seguintes, Jesus diz Eu venho para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos e promulgar o ano da graça. Esta é a missão do nosso Senhor. Além de perdoar os pecados, de expulsar os demónios, de anunciar o reino de Deus, fala concretamente nesta liberdade, não é? Do ponto de vista da fé, a liberdade do cristão encontra-se enriquecida pela intervenção do Espírito de Jesus, que pode tomar na nossa tomada de decisões, trazendo novos dados. O Espírito não só possibilita um conhecimento diferente da realidade, como se converte para o crente, uma força psíquica e operante. E por isso dirá São Paulo na Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor à liberdade. A Sagrada Escritura mostra o respeito de Cristo pela liberdade do homem no cumprimento do dever e de crer na Palavra de Deus e ensina-nos qual o Espírito que os discípulos de um tal Mestre devem admitir e seguir em tudo. Jesus Cristo nunca se apresentou em palavras e obras como um grande Senhor de imenso poder, mas sim como manso e humilde de coração. Lemos isto em Mateus 11, 29. que é o mundo que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de todos. Declarou que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, mas nunca pretendeu impor a verdade pela força, nem reagiu às injustiças e agressões que sofreu com a força da violência. Cristo é o modelo perfeito de quem se comporta e atua no mais soleno respeito pela liberdade religiosa dos seus contemporâneos. Apoiou e confirmou sem dúvida com milagres a sua pregação, mas para despertar e confirmar a fé dos ouvintes e não para exercer sobre eles qualquer coação. Esta atitude de profundo respeito pela liberdade humana a transmitiu aos seus seguidores, particularmente aos apóstolos e também a cada um de nós, os cristãos do século XXI. Por isso, desde os começos da Igreja, os discípulos de Cristo esforçam-se por converter os homens a Cristo, a Cristo Senhor, não com violência nem artifícios indignos do Evangelho, mas primeiro que tudo com a força da Palavra. Os incontáveis mártires ao longo de toda a história da Igreja provam que a sua adesão incondicional a Cristo os levou a darem a vida, a não usar violência para imporem a sua razão e liberdade. É certo que houve abusos e exageros por parte dos homens que não agiam conforme o Espírito evangélico, contudo, a Igreja manteve sempre a doutrina de que ninguém deve ser coagido a acreditar. Antes de falar o uso da liberdade na sociedade, não é? Queria particularmente entrar, portanto, neste tema da liberdade cristã e então vou ler aquilo que, enfim, creio que estas reflexões que vou fazer são muito importantes e, portanto, vou singir-me a leitura destas ideias. Todos os homens e povos fazem esforço titânicos no sentido de conseguirem passar da escravidão para a liberdade, da sociedade de repressão para a sociedade da liberdade. Todo o mundo defende hoje como direito supremo o bem supremo do homem, a liberdade, raiz da sua personalidade e da dignidade da pessoa humana. Porém, como cristãos que somos, o que é que nos diz a revelação sobre a liberdade? Revelação, isto é, a nossa doutrina pregada por Cristo. A boa nova pregada por Cristo pode muito bem resumir-se nas palavras de São Paulo. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Se quiserem compreender a liberdade cristã, façam favor de abrir depois a carta de São Paulo aos Gálatas, sobretudo do capítulo 5º, que fala deste tema. Portanto, irmãos, se fostes chamados à liberdade, que não são mais que o eco das primeiras palavras de Jesus na sinagoga Nazaré, que eu já disse no princípio, enviou-me a pregar os cativos à libertação. Este é, por outro lado, o programa de todo o que se apresenta diante dos homens como Redentor. O seu lema propagadístico é sempre o mesmo. Trazemos a libertação de toda a opressão, exploração e alienação. O homem é livre por definição e não será jamais homem sem uma absoluta e radical liberdade. Nós lhe daremos. Mas que se entenda por liberdade. A revelação não dá qualquer definição sobre a liberdade, mas faz muito melhor assinalar um caminho, provar com factos concretos como Deus libertou o seu povo e como Cristo trouxe ao homem a verdadeira liberdade na fé. Estas são as pistas da verdadeira liberdade. Em primeiro lugar, vamos à história do povo de Israel. A libertação de Israel no Egito. Várias vezes foi libertado o povo de Deus da escravidão, a libertação do Egito. Há na história do antigo povo de Deus um acontecimento fundamental que assinala a fundação de Israel como nação, a libertação da escravidão do Egito. todo o povo gemia debaixo da servidão dos faraós que tinham feito dele um povo de escravos. Deus valeu-se de um pastor gago, Moisés, para tirar Israel daquela situação humilhante e conduzi-lo através de mil peripécias até a terra da liberdade, simbolizada pelo leite com o mel que manava. Canã onde corria o mel e o leite, portanto, a terra prometida. Em segundo lugar, libertação da Babilónia. Mais tarde, a infidelidade de Israel, a aliança contraída com Deus, trouxe como consequência a destruição de Jerusalém e a nova deportação do povo para a Babilónia. Deus tira outra vez Israel do cativeiro porque ele é o seu único libertador. Estes pensamentos, sobretudo, são expressos pelo profeta Isaías. Ambas as libertações do Egito e da Babilónia são gestos inteiramente gratuitos e amorosos de Deus. Ao mesmo tempo, perdoa-lhe os pecados, única causa do exílio. Sou, sou eu, quem, por amor, apago os teus pecados, diz Deus no profeta Isaías. A esperança de libertação definitiva, muitas outras libertações históricas parciais realizou Deus em favor do seu povo. Mas este, sobretudo, nos séculos que precedem a vida de Jesus Cristo, alimenta a esperança de uma libertação final e definitiva como conteúdo mais espiritual e universalista. O Senhor libertará Israel de todas as suas culpas, canta o salmista. Esta liberdade de que falo a revelação tem as suas implicações pessoais e sociais. Esta libertação de todo o povo estende-se também ao campo pessoal. Isto aparece frequentemente nos salmos, quando o povo de Deus reza os salmos, pede a Deus que o liberte do sofrimento, dos males físicos, espirituais, psicológicos e sociais. No plano social, a legislação da Bíblia será inspirada na primeira libertação do Egito e assim, por exemplo, um hebreu não pode ser escravo mais de sete anos para honrar a Deus que libertou o seu povo. Daqui, esta celebração dos jubileus, não é? Como sabemos, em Israel celebrava-se o jubileu de sete em sete anos, portanto, seu hebreu foi preso durante sete anos, quando se celebra o jubileu nunca mais poderá ser preso. Mas, há um plano de libertação mais elevado e espiritual que é o ideal, a que os profetas querem fazer chegar ao povo, deixar em liberdade os oprimidos, quebrar todos os jugos, assim, é o jejum que agrada a Deus. Esta passagem o vileemos muitas vezes durante a quaresma. Se queremos ser livres, se queremos dar liberdade às pessoas, não fazemos outra coisa senão quebrar o jugo, enfim, os jugos espirituais, os jugos morais que as pessoas vivem. A liberdade de Cristo, mas as sucessivas libertações de Israel são apenas figuras da verdadeira e definitiva liberdade que Cristo alcançou para todos os homens. E aqui afirmo que nós falamos da liberdade, a nossa liberdade é Cristo, Cristo é a nossa liberdade. Para o cristão, a liberdade não é só uma meta e um ideal que interessa conseguir, nem uma nova situação social, nem determina dois direitos. Para o cristão, a liberdade é algo vivo, concreto, pessoal. É uma pessoa e essa pessoa é Cristo, que ao enviar-nos o seu Espírito, nos tornou em plenitude filhos adotivos e nos deu a possibilidade de chamar Deus Pai. E por isso São Paulo exclama Pai, Abá, Pai. A verdadeira raiz da nossa liberdade é a morte de Jesus. São Paulo e São João são quem deduzem as consequências teológicas deste acontecimento e apregou mais claramente a liberdade cristã. São Paulo na Carta aos Gálatas afirma para que fôssemos livres Cristo nos libertou e para a liberdade foi Cristo que Cristo nos chamou. Para São João o quarto evangelista essa liberdade está antes de mais na fé com que se recebe aqueles aquelas palavras de Cristo. a verdade vos tornará livres seu filho vos libertar sereis livre da verdade. Portanto, segundo São João a liberdade anda de mãos dadas com a verdade e a verdade nos libertará. A liberdade cristã abrange o contexto existencial do homem individual social mas ao mesmo tempo vai muito mais longe que ele. Não consiste unicamente na situação sociológica do indivíduo mas transcende-a todo homem quer escravo quer senhor quer branco quer preto é livre em Jesus Cristo porque ele é o nosso irmão comum. A emancipação que Cristo nos traz está acima de todas as categorias sociológicas humanas. É uma liberdade muito mais radical entende-se sobretudo a três campos o pecado a morte e a lei. Liberdade do pecado isto é temos de ser livres do pecado. Cristo arranca-nos da sua tirania do pecado. Deus arrancou-nos do domínio das trevas para o reino do seu filho muito amado em quem temos a redenção a remissão dos pecados. diz São Paulo na Carta aos Colossenses. Segundo livres da morte. A morte é a consequência do pecado como nos diz Génesis. Os cristãos já estão livres do seu jugo muito embora esta libertação só venha a ser absoluto na ressurreição. Mas fundamentalmente passamos da morte à vida. Assim diz São João na sua primeira carta. Somos livres da lei. A lei aqui trata-se da lei do Antigo Testamento o Tora. A última libertação que Cristo nos obteve foi da lei. Não só da lei ritual mas de toda a lei mosaica pois já não estamos sob a lei mas sob o jugo da graça. Aqui a grande discussão que houve com Lutero e os protestantes a graça a lei a liberdade mas nós para nós estamos convencidos que morremos estamos livres da lei porque vivemos sobre a graça. A raiz da nossa salvação já não será um cumprimento de uma lei exterior agora não temos outra lei senão a nova lei do espírito da vida em Cristo Jesus. Isto é a lei da liberdade porque onde está o espírito do Senhor aí está a liberdade. Agora uma reflexão mais concreta para nós no dia a dia da nossa vida. A liberdade não é libertinagem os apóstolos denunciam a seguir certas corruptelas da verdadeira liberdade diz São Paulo na carta aos gálatas fostes chamar-os à liberdade mas cuidado para que esta liberdade não se converta em pretexto para a carne como livres e não como quem toma a liberdade para o pretexto para a maldade diz São Pedro. quando falamos da liberdade na vida cristã temos uma virtude que nos vem dar uma grande dimensão a esta realidade da liberdade falamos da caridade caridade acima de tudo acima da liberdade e de qualquer outra coisa importa colocar sempre caridade como diz São Paulo tudo é permitido mas nem tudo é edificante quando o pede o bem espiritual de um irmão há que renunciar à nossa liberdade para o não prejudicar muitas vezes reclamamos liberdade 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 mas depois faltamos à caridade portanto já aqui vemos que a nossa liberdade está subjugada à lei de Cristo que é a caridade em que portanto em que consiste a autêntica liberdade perante o que a revelação nos diz sobre liberdade em que consiste a verdadeira liberdade humana importa demarcar bem os campos a liberdade não consiste em cada um fazer o que lhe apetece ou o que lhe aparece em fazer o que nos apetece ou é útil ou agradável mas o que se deve fazer o que é objetivamente honesto e bom a liberdade consiste não consiste em seguir a moda ou a corrente para não chocar com o ambiente social estes nunca serão critérios da verdadeira liberdade mas sim a sua negação total muitos dos que gritam liberdade não são mais que os pobres escravos com muitas cadeias em português diz-se muito Maria vai com as outras não é e muitas vezes vamos com os outros temos medo da verdadeira liberdade cristã e gritamos como as outras ovelhas as cadeias dos institutos que dominam por completo é para eles aquela frase de Freud um homem começa a ser culto civilizado e livre justamente no preciso momento em que começa a refriar os seus instintos isto dizia Freud portanto é preciso romper as cadeias do egoísmo mais descarado o homem torna-se o centro do mundo romper as cadeias das paixões mais rasteiras falamos do Deus ventre do Deus sexo do Deus droga romper as cadeias do orgulho da ambição da avareza romper as cadeias do respeito humano mal entendido que dirão se eu não faço o que os outros fazem temos muito muito respeito humano romper as cadeias dos mitos hoje repete-se muito esta palavra importa acabar com todos os mitos os homens resistem a todo o dogmatismo vem adonde vier mas ao mesmo tempo admite-se como inafável a voz de certos profetas atuais a liberdade cristã que a revelação nos traz consiste no seguinte na faculdade que o homem para escolher os meios mais aptos para conseguir o seu verdadeiro fim liberdade é uma nobre consciente e livre sugestão à lei para melhor conseguir o fim da vida que é o bem escrita com letra grande isto é Deus liberdade como diz Paulo VI é a faculdade que o homem tem de agir sem nenhuma coação interna ou externa na escolha e execução dos seus próprios atos a liberdade consiste na capacidade para o bem nunca pode ser a capacidade para o mal isso não seria uma perfeição mas uma grande imperfeição e ruína do homem liberdade é a faculdade da vontade de dirigir e determinar para o bem sem que se afaste dele pelo instinto pelas emoções pelas paixões o influxo dos homens a liberdade consiste na faculdade que nos assemelha a Deus Deus é infinitamente livre precisamente porque seu agir está perfeitamente identificado com a lei eterna que ele que é ele mesmo Cristo enquanto homem foi livre apesar disso sujeitou-se sempre não à força mas livre e alegremente à vontade do Pai o meu alimento é fazer vontade daquele que me enviou feito obediente e obediente até a morte na cruz como disse São Paulo na carta aos filipenses na liberdade dos filhos de Deus que Cristo nos trouxe isto é a verdadeira liberdade a liberdade cristã liberdade do pecado liberdade da morte liberdade da mentira e liberdade das coações humanas vou terminar ninguém pode negar que sempre existirá uma certa tensão entre lei e liberdade entre soberania divina e autonomia humana a revelação também não nos desvenda este mistério mas uma coisa certa a graça de Deus e o livre arbrito do homem são necessários para a salvação o mistério continua de pé mas Deus tem o segredo de saber inclinar o nosso coração sem o violentar e de nos levar a ele sem forçar o nosso livre-arbítrio nesta economia divina a lei é o pedagogo que nos leva a Cristo o fim da lei única lei do cristão é Jesus Cristo termino repetindo de novo aquilo que eu dizia no princípio não fala aqui como cidadãos ou como homens ou mulheres da sociedade somos cristãos somos livres quando estamos com Cristo e Cristo exige muita humildade muita paciência muita renúncia exige muita morte de nós próprios quando nós morremos para nós morremos para o pecado morremos para os vícios então seremos livres tenho dito São Ximénio Esbelo muito obrigado já repararam todos que estamos diante de alguém que para nos falar assim com tanta certeza e com tanta verdade doutrinalmente do que é a liberdade é porque a viveu se calhar estávamos todos mais à espera do que penso que pode acontecer também numa segunda parte agora mas atenção meus amigos porque se fosse eu pregar-vos toda esta doutrina sobre a liberdade como acabou de fazer distintamente de dom Ximénio Esbelo certeza que era muito mais difícil de me escutar e a ele de certeza que é bem mais fácil porque estamos sabemos pelo currículo da sua vida que estamos diante de um homem que a estudou porque a viveu e por isso porque a viveu e que continua a vivê-la está aqui no meio de nós então vamos aproveitá-lo se houver perguntas vão de certeza que vão surgir como ao costume fazemos duas ou três perguntas agradecia mesmo que fossem muito rápidos porque me parece que às vezes uma ou outra intervenção um bocadinho mais longa desmotiva depois alguns de intervirem também podem ser perguntas sobre questões doutrinais porque isto também apesar de ser dito com muita certeza isto como ele próprio diz está tudo em aberto isto não é assim tudo tão certo pode ser com certeza uma outra pergunta também sobre a sua vida a sua personalidade esse percurso sobre Timor Timor e volto a dizer portanto vamos mesmo ser sucintos faz favor o micro faz favor lá em baixo o seu doutor professor faz favor rapaz Amaral desculpa de pé eu aqui não sou professor sou um cristão professor tem de ser rápido deixa lá isso é professor sim senhor como eu posso força à pressa faz-se tudo mal o que é que eu ia dizer eu trago aqui dois livros que eu forçarei ao seu doutor que foram publicados antes daquela tragédia de Timor antes da tragédia de Timor e em relação à tragédia de Timor também escrevi um grande dossiê quer dizer um bom pacote para o William Jefferson Clinton também é nosso irmão como cristão em 99 o meu médico estava maluco e que ele não ia responder nada mas ele respondeu passado um ano e por escrito da White House o que é que eu ia dizer e entretanto foi admitida a independência de Timor que é um problema de liberdade o problema de liberdade cristã como o problema do alto por exemplo da austeridade é um problema de liberdade cristã embora as pessoas pensam que não e que o problema o problema da guerra na Ucrânia é um problema de liberdade cristã o problema do Bocaná e da jihadismo também é um problema de liberdade cristã na medida em que somos todos irmãos um dia choquei professor pergunta direita faz favor não, não faz favor um dia choquei o padre Vasco Pinto talvez na Universidade de Coimbra quando disse a José Saramago que no evangelho havia indivíduos sem fé nenhuma e que no fim do mundo iam para o céu porquê? porque tive fome e me deste de comer tive cedo e me deste de beber estava desempregado me pagaste e me quiseste empregar e não acumulaste à custa da miséria dos outros que é isso que se passa em Portugal neste momento e libertar-nos disto é muito difícil eu tenho três filhos dois formados e dois estão desempregados e uma está no estrangeiro mas vivo muito melhor na Suíça desempregada do que aqui empregada bom e aqui foi perdeu o emprego três vezes fazia muito mais falta aqui o que é que acontece? ouvi na Universidade Católica uma coisa muito bonita que é o amor é o critério da gestão este indivíduo serve para ser nos empocas terribas então são uns enjinhos porque se fosse verdade nós éramos o país santo que irradiava o Evangelho professor não éramos os esclavagistas ajude-me ajude-me a ser livre pergunta direta última vez o nosso cristianismo a começar pelos nossos bispos o nosso parque e acabar em cada um dos nossos cristãos leigo tem que ser um cristianismo adulto normal adulto e atual e da teoria estamos fartos desculpe-me dizer precisamos é de homens que nos digam a verdade o Papa Francisco ou como eu vi o bispo Dom Manuel de Palavra que eu venho só que até aqui a pé eu pensava e veio-nos dizer a verdade nua e crua quer dizer assim em discurso direto eu não quero desculpa a expressão paleontilógica eu quero vivências que me digam que eu posso ser livre e não porque eu tenho que ser um escravo quero padres leitos e vistos que digam Portugal está mal mas o mal está aqui meia dúzia de indivíduos se tomaram da sala bilhões de euros e estão fora da cadeia e um indivíduo por ter milhões está na cadeia por exemplo a pergunta é esta a pergunta é esta como o livro está professor agora escute a pergunta é essa é muito simples não, não agora como partirmos como partirmos de uma vivência cristal real para uma exigência profética que seja de facto libertadora e não alienadora porque a maior parte das questões que estão aqui são indivíduos que vêm e sentem bons casos obrigado obrigado professor segunda pergunta eu vou tentar responder a esta ao seu professor eu trouxe preparado mas não falei aqui o essencial para nós não é que é a liberdade cristã mas quando falamos da liberdade cristã pegando naquela passagem do capítulo quarto de São Lucas que Jesus veio para nos libertar e dar de viver dar de comer a igreja sobretudo as últimas reuniões das conferências a nível da Ásia a nível da África a nível da da Puebla e também João Paulo II nas suas encíclas fala e Paulo VI usa a palavra libertação portanto muitos bispos sobretudo do terceiro mundo fala de libertação está muito bem apresentar a salvação que é a principal liberdade não é porque trabalhamos mas como nós somos homens vivemos neste mundo precisamos também de libertar as pessoas do analfabetismo da fome do sobre-desenvolvimento da exploração das injustiças portanto é um trabalho está ligado quando nós naturalmente vivemos profundamente esta liberdade cristã esta liberdade cristã leva-nos a agir não fecharmos em gueto viver no puro espiritualismo mas agir agir quero dizer como é que fazemos para nos libertarmos destas escravidões sociais mas atenção seu professor o Papa ou a Igreja também diz que a nossa libertação naturalmente a libertação anda ligada ao desenvolvimento a promoção da dignidade humana das condições humanas mas a nossa libertação não é uma libertação sociológica não é uma libertação política não é uma libertação ideológica portanto temos temos estas esferas agradeço agora escuto quem é que levanta uma segunda questão faz favor o micro para aqui quem é corajoso eu acho que posso interpretar um bocadinho a intenção de muitos que depois temos que ser realistas depois de uma intervenção destas que gostamos muito do seu professor mas que depois limita muito limita limita muito o nosso medo há uma coisa que eu gostava de dois menos belo dois minutos um bocadinho dessa experiência mais de liberdade interior de quem vive e de quem viveu no meio dessa grande confusão social política essa liberdade interior um testemunho de dois minutos mais personalista dessa liberdade interior de quem viveu no meio dessa tensão pois eu voltei para Timor em 1981 depois foi feito administrador apostólico em 1983 está-me na linha daquilo que o professor vai dizer como o bispo ia pelas paróquias ia pelas aldeias ver as pessoas sem liberdade de movimento sem liberdade de expressão sem liberdade de reunião eu não podia ficar-me calado porque eu vou pensar para mim próprio isto não é vida humana vida humana é sermos livres livres para ir às nossas hortas às nossas machambas livres para nos reunirmos falar sobre as nossas coisas livres para nos movimentarmos mas por que é que há um o entrave imposto pelos militares pelos invasores que não se pode ir para qualquer lado não é não é vida humana e por isso eu pensei para mim ok sou livre interiormente livre por isso pronto também estou disposto a morrer por isso a gente tem de falar não é defender os pobres defender aqueles que não têm vozes e fui falando fui falando e não só falando gritando criticando ou protestando mas também tendo reuniões com autoridades com generais tanto da polícia como das forças armadas indicando se vocês querem ganhar o coração do povo tem de ouvir o povo tem de dialogar com os timorenses tem de compreender a cultura dos timorenses durante 19 anos como nunca ouviram pronto houve classe não é? houve luta houve conflito não é? portanto alguns estavam presos pela sua ideologia outros presos pelos seus interesses econômicos estratégicos considerando outros povos inúteis e aí impondo a falta de liberdade aos mais pequenos aos mais pobres e nessa situação a liberdade seu professor não é somente uma coisa pietista a liberdade leva a anção em que tu deves levantar a tua voz falando defendendo os mais pobres porque depois com isso podes atrair a atenção internacional obrigar os governantes a pensarem a dizer que ali há um povo pequeno que sofre é preciso libertá-lo também politicamente não sei se respondi muito bem muito bem e espero que tenha respondido também o ponto de levantar outras questões aí no vosso no vosso interior faz favor ali micro talzém sim vai-se preparando já o seguinte boa noite boa noite a todos junto ao micro faz favor da índole pessoal visto que viveu a liberdade sabe o que é liberdade estes anos que passaram o timor agora é um país livre pronto este timor está resolvido à sua forma não é? está resolvido mas parou parou não faz confusão assim não sente falta da batalha que teve total pela conquista da liberdade do seu povo quando vê notícias que ser cristão nas Arábias por exemplo é muito difícil ser cristão e eu não vejo uma ligação das pessoas que poderiam utilizar tudo que aprenderam nessa aprendizagem e se delegarem se irem à aventura para outros outros países e ajudar essas pessoas que não têm um Dão Chimanes velho mas que poderiam ter o que é que o que é que o que é que o faz mover ainda falar da sua convicção pessoal não lhe faz falta e não sei se que estou a perguntar ok obrigado a minha convicção pessoal é que cada comunidade não é tem de preparar os seus líderes os profetas os denunciadores os defensores do povo tem de surgir da própria comunidade os povos tem de acordar não podemos estar somente às pernas das Nações Unidas ou do grupo dos Nobel da Paz para ver da própria comunidade não é e por isso aqui também falta digamos assim o papel da educação das próprias comunidades dos jovens do povo local é muito importante a educação a educação e a instrução e depois está ainda em colaboração ou cooperação internacional se ali não há se ali não falam se estão a morrer caladinhos alguém de fora terá de falar não é? para isso está em primeiro lugar a organização das Nações Unidas a organização das Nações Unidas foram criadas para quê? para defender os interesses de todos os seus membros de todas as suas nações para isto está as igrejas não é? as igrejas cristãs também para não só pregar o evangelho mas também falar um bocadinho destas do respeito dos direitos humanos mas respondendo a sua pergunta eu diria para mim mesmo pronto que há diplomatas há senhores ministros há políticos que pensem que falem não é? que se interessam também por essas coisas e às vezes têm medo de falar mas não tenho medo não sei se alguém quer aproveitar já vai já vai o micro já vai certamente não era a pergunta que eu queria queria pôr mas vou-lhe fazer uma pergunta junto ao micro muito a pouco isso em relação à crítica que fizeram ao Corão e que há em Espanha que é aquela tentativa micro atenção micro que me diz que me diz a esse respeito porque há liberdade religiosa sim porque razão há crítica ao Corão que em Espanha houve atentado e assim gostava só por uma curiosidade havia outras perguntas que queria pôr mas o tema é sobre a religião e penso que isto que é obrigado está ligado a isso obrigado Ora bem eu não falo assim no ar teoricamente não é da experiência vivida em Timor a Indonésia era 98% uma nação musulmana e Timor-Leste 98% 97% católica embora os habitantes sejam poucos durante a ocupação em Indonésia porque os cristãos não eram ser muito apoiantes da tese da integração na Indonésia alguns militares indo pelas aldeias começavam a fazer troça dos cristãos dos católicos não é alguns deles iam também muçulmanos alguns protestantes metiam-se no meio dos católicos e foram a comunhão recebiam Jesus na mão depois e lá e para fora deitavam fora alguns recebiam na língua depois cuspiam e qual foi a reação dos timorenses foi uma reação também brutal não é e eu também tive o pecado não é impaciência de pedir ao comandante das forças armadas faça favor de tirar este soldado daqui de Timor não é portanto está ok aí está a lei dos governantes romanos caro dos romanos romanos rezar pelos governantes respeitar colaborar mas o povinho também tem os seus sentimentos tem a sua religiosidade tem os seus tem os seus costumes é preciso respeitar portanto aqui está uma questão que pouco pouco de nós fala que nós não falamos pouco que é que é do respeito respeito pelos aqueles que defendem liberdade 200% mas também respeitamos aqueles que não são da nossa religião e que às vezes nos criticam aqui está portanto voltando aquele princípio cristão não há outra coisa se não está a grande virtude da caridade que nos manda amar amar sofrer sofrer respeitar não sei se respondia sim acho que muito bem acho que muito bem acho que muito bem mais perguntas? a favor ali ou mais micro boa noite meu nome é Ângelo Cardoso quero cumprimentar todos os presentes cumprimentar o Padre Zamanel e toda a sua equipa pela organização deste ciclo conversas amplas quero cumprimentar em especial o Dom Ximéns Bel eu acompanhei um pouco o percurso especialmente naquele tempo em que viveu em Timor e na luta pela liberdade de povo oprimido de povo oprimido e massacrado a minha questão não é bem uma questão eu gostaria de ouvir o seu comentário relativamente aquilo que vou expor e baseado numa expressão que o seu bispo referiu há pouco tempo que foi a única lei do cristão é Jesus Cristo então assim nós temos em Portugal nem todo o mundo mas pronto vou falar de Portugal muitas famílias católicas que a violência doméstica é uma realidade parte das vezes é denunciada poucas vezes muitas vezes é escondida pela vergonha e pelo medo essas pessoas ou uma pessoa no casal como o povo de Timor que vive oprimido por vezes massacrado por vezes limitado nos seus direitos não é livre como pessoa não é livre em Cristo e essa pessoa como o povo de Timor tenta libertar-se e por vezes terminam os seus casamentos e surge um grande problema é limitado a igreja que eu respeito muito sou católico desde pequenino e tenho muita fé mas a igreja limita essas pessoas em algumas ações no acesso aos sacramentos nomeadamente à comunhão a ações cujo lema é Cristo as pessoas estão limitadas onde é que está essa liberdade em Cristo onde é que está essa liberdade como pessoa já não basta as pessoas sofrerem serem oprimidas massacradas no casamento e saem para fora ainda são limitadas nessa liberdade gostava de ouvir um comentário de seu bispo relativamente ao assunto muito bem tocamos um problema muito atual e também muito difícil de solução e que por causa disso os senhores bispos com o Papa não é realizaram o sínodo sobre a família no mês de outubro de 2014 naturalmente alguns problemas candentes ficaram abertos o Papa com muito com muito espírito de liberdade interior não é tomou posições mas há enfim círculos de cardeais de bispos que ainda não estão não têm essa capacidade de acompanhar o Santo Padre nessas tomadas mas o Santo Padre também afirmou que o problema está em aberto não é a Igreja continuará tentará estudar procurar soluções agora nos casos concretos não é que há nas paróquias nas aldeias ou nas cidades nós compreendemos perfeitamente isso compreendemos e naturalmente os pastores sobretudo os senhores bispos de Portugal os senhores párocos procurarão resolver mas também é interessante nós apontarmos para a preparação que essas pessoas têm durante a sua adolescência durante a sua juventude durante a catequese durante o tempo da formação como é que as famílias acompanharam essas crianças para que depois a um dado momento tomem estas posições e depois as próprias pessoas o interessado ou interessada se é cristão também deve fazer consciência diante de Deus não é sabendo que há problemas pronto mas tem de converter-se e procurar resolver para a igreja houve sempre quer dizer não há assim portas fechadas contanto que nós saibamos dialogar dialogar com os nossos pastores apresentar os problemas e claro a igreja não está para enfim torturar as pessoas castigar ou tornar as pessoas dar possibilidade de sofrer procurar resolver portanto é um problema pastoral que está aberto e que isso a minha resposta é que cada paróquia que haja enfim grupos de família que esturem esses problemas que falem entre si e portanto é muito importante a formação do conselho pastoral na paróquia para resolver visitar essa gente falar com eles e procurar resolver bem em primeiro lugar está o senhor paróquio depois estão os senhores bispos bispos auxiliares como é que podem resolver isto mas sem dúvida aquilo que nós devemos ter em conta é sempre o sentido de respeito por todas as pessoas e espírito de diálogo espírito de apressar apreço pelas pessoas compreender a situação deles que nós não condenamos ninguém Cristo não condenou ninguém e na prática é sempre difícil o anjo não sabe isso mas o caminho está-se a fazer e faz-se caminho caminhando e está-se a caminhar está-se a caminhar a diversos níveis quer nível paroquial o que é B o quanto é possível e o quanto as pessoas também também o pedem e o propõem mas é sempre um caminho lento e difícil mais perguntas eu queria aproveitar a oportunidade nós já falamos isso pessoalmente mas já agora o seu padre Jerónimo aqui o micro vai fazer uma pergunta também eu também coloco uma que é já agora a oportunidade não é o Xanana o Germão demitiu-se demitiu-se não é o Dom Ximeno não nos vai dizer nada de especial mas é um ato de liberdade será um cansaço Padre Jerónimo coloca a sua pergunta também pode ser que a minha pergunta é sobre o cristianismo lá 98% de cristãos claro que houve evangelização já há séculos mas praticamente evangelização a série foi a 100 anos cento e pouco como é que foi possível chegar a 98% e se chegou aos 98% como é que esses cristãos onde é que foram buscar a força para resistir durante umas décadas a uma dominação que era musulmana não desistiram de ser cristãos de rezar obrigado a falar de Timor se quiser a resistência como é que resistiram ao diálogo entre cristãos e não são mais bom Portugal esteve em Timor durante 450 anos 450 anos durante esse tempo todo a maioria dos timorenses eram pagãos animistas ou gentios cristãos pouquinhos pouquinhos veio a Indonésia a Indonésia a República da Indonésia tem um princípio que tirado do sânscrito pancha sila significa cinco princípios que eles têm sobre o qual está fundada a ideologia do Estado da Indonésia o primeiro princípio é a crença em Deus portanto baseando-se nesses princípios a Indonésia quando tomou conta de Timor disse meus caríssimos timorenses vocês agora fazem parte da República Unitária da Indonésia e na Indonésia há cinco religiões oficiais o sulmano protestantismo catolicismo hinduísmo e budismo todos têm de escolher uma religião portanto ali também falamos da liberdade religiosa ali não há liberdade religiosa porque todos têm de escolher uma a liberdade religiosa há também indica para as pessoas ficarem ateias não é? e serem ateias suas religiões naturais mas ali é obrigatório todos têm religião e o timorense maioria analfabetos pobres animistas gentios não, não vamos todos ser católicos entramos todos católicos porque Portugal esteve conosco veio civilizar-nos e já se foi embora mas deixou o seu nome deixou a sua cultura deixou a bandeira deixou a religião e por isso nós todos somos católicos entraram em massa batizaram-se em massa alguns padres até tinham dores no braço tanto batizar depois eu já como pronto administrador apostólico governar diocese e pelas paróquias eu fazia troça deles dos meus irmãos timorenses pois todos querem ser batizados mas a água não penetrou na vossa cabeça a água só ficou na ponta dos cabelos por isso que temos um cristianismo muito leve muito superficial a nossa a nossa cultura a nossa identidade a nossa psicologia nossos costumes não estão evangelizados é preciso ir mais ao fundo mas seja como for as pessoas foram todas que batizaram-se todas católicas e por isso quando o timorense vai mesmo o analfabeto vai a Jakarta e o indonésio pergunta como te chamas chamam-me José António e eles quando ouvem estes nomes dizem se se chama João Manuel Alberto é timorense se é timorense vai chamar-se assim não se chama outro nome portanto ser católico é ser timorense ser timorense é ser católico é a identidade que o povo adquiriu para si não é e por isso chegou-se a esse ponto em que o número dos cristãos foi em flecha até 98% por isso que nós pedimos a Santa Sé para dividir a Diocese porque eu era só uma eu era responsável agora já são três e mas ó padre agora notamos também que é começa a haver crise não é a gente que já não vai à igreja por causa da democracia por causa da liberdade os jovens que já não se aproximam tanto começa a entrar muitas seitas começa também a haver pronto estes sistemas de laicismo hedonismo e outras coisas jesuísmos e pronto mas isto é uma oportunidade para a igreja para voltar a re-evangelizar com mais doutrina com mais formação com mais base é é isso muito bem seu padre faz favor aproveitando a atualidade de estar aqui com certeza não não continuo a acompanhar a política timorense não é o início de um país novo é sempre difícil o Xanana o grande homem também do Timor dimitiu-se agora não é se calhar um ato de liberdade um ato de cansaço também eu ainda não tenho notícias concretas mas eu responderia seu padre melhor se o padre perguntar a ele pessoal diretamente não sei as razões não é quando há dois anos ele veio apresentar um livro aqui em Lisboa eu fiz a apresentação e disse pedimos que o senhor fique até o ano 2017 mas também as minhas palavras caíram mal porque parecia que eu obrigava a Xanana a ficar mas se ele não quer pronto porque se vai embora você não quer você não pode mas pronto está a liberdade que ele quer sair mas o povo lá encontrará outros líderes não é para ficar no lugar dele tem de haver alternância do poder claro sim foi nessa linha foi nessa linha a resposta foi foi sim fica tranquila está bem agora bem mais um corajoso uma corajosa para aí para o micro professor micro professor meio minuto faz favor se houver alguém podem tem a prioridade geralmente obrigado eu até a princípio ultimamente fico sempre em terceiro ou quarto ou quinto que é para fazer as perguntas que eu quero entretanto tenho um temperamento um bocadinho vibrante sou de Gaia e os de Gaia são assim em geral quando são autentos o que é que eu ia dizer eu tenho a impressão que Timor tem uma vocação uma missão extraordinária porque está entre a Indonésia com 200 milhões de pessoas 140 volcões ativos isso tudo por um lado e por outro com muita gente e pouca terra relativamente e a Austrália tem muita terra e pouca gente portanto no meio é uma espécie de porta porta de missão de vocação como vocação do país e porta de missão de cooperação agora o grande problema isso dizia-me um par a primeira pessoa que eu conheci de Timor foi o sacerdote em 1962 ou 1963 em Lisboa o último timorense que encontrei foram guerrilheiros que vieram à minha escola aqui a António Sérgio de Gaia prestaram o seu tributo e vinham fugiram da cidade da Universidade de Java e vinham e vieram dar o testemunho aqui com o deve ser com o com o com o com o António Barbô Barbô de Moilés que era da causa da Universidade de Porto por Timor o que é que acontece acontece que eu vejo em Timor uma flecha do Evangelho se formos cristãos lá está o problema aqui é sempre o problema da autenticidade se conseguirmos que os timorense deixam à realidade caiam na real como dizia um brasileiro cómico estou-me a lembrar de São João Bosco o Dom Ximénio Rebelo não é da seita mas é da comunidade de São João Bosco que era um santo muito brincalhão que gostava muito de ter a chamada de feito ser professor pergunta direta a pergunta é esta até que ponto Timor-Leste e o Monte Ramelal e aquele sítio lindíssimo que fica nos antípodos de Portugal fica no outro lado de Portugal até que ponto com riquezas espetaculares extraordinárias mas com uma coisa terrível é que Timor como Portugal ficam muito atrasados culturalmente e agora tem que se atualizar o que é é muito fácil mas só se nós cooperarmos e de facto o problema da cooperação em Portugal mesmo entre portugueses é muito difícil porque há o individualismo como é que eu digo o IBMH o individualismo burguês materialista hedonista é uma é uma pranga que nos vem do lado da América mas que também vem daqui da Europa conclusão deixa eu saber se eu responder conclusão até que ponto Timor-Leste poderá ser de facto uma fonte de irradiação evangélica e de cooperação entre a Indonésia cheia de gente e a Austrália com poucos e muito boa vontade deixa eu responder então bem há a boa cooperação quer dizer há boas relações entre Timor e a Indonésia entre Timor e a Austrália e naturalmente entre os três países nós não podemos dizer que Timor-Leste tem a capacidade para influenciar a Austrália influenciar a Indonésia porque os habitantes são apenas um milhão e cento e trinta mil por isso somos ali um ilhéu e pouca gente mas os nossos governantes mantêm boas relações não é isto vai também muito da diplomacia vai também muito da cooperação entre os governos e entre as nações a nossa atitude é respeitar a Indonésia respeitar a Austrália e receber aquilo de positivo que elas têm para nos dar da maneira que beneficiamos da proximidade das comunicações das boas relações mas Timor aquilo que pode um bocadinho dar enfim é virtude da justiça que nós cultivamos e da defesa da liberdade e também da democracia foi através de Timor que a Indonésia também ganhou digamos assim o sistema democrático foi a partir da luta dos timorenses ok então vamos abrir mais uma pergunta acho que estão a ficar cansados o Abílio e se alguém pensar fazer mais alguma pergunta tem de ser mesmo rápido agora porque senão depois terminamos muito boa noite eu só vou fazer uma pergunta muito rápida força gostaria de saber qual era uma receita micro isso seu bispo o seu sorriso se nos dava um sorriso para toda a gente qual é a receita que está sempre a sorrir se calhar eu vou fazer o contrário não sorrir nunca era só isso pronto não tenho nenhuma receita pronto é coisa que a gente tem não é que é o sorriso pronto foi o que adquirimos e portanto é isso mas também a gente às vezes sorriu muito e lá por dentro há muita tristeza há muito sofrimento mas pronto vivemos faz favor aqui senhora peraí Dom Sinos Melo já tínhamos falado há bocadinho um bocadinho da sua vida do seu percurso pastoral a terra natal está distante está por cá não sabemos por quanto tempo a pergunta que eu lhe faço é atualmente e pastoralmente é um homem de fé é um homem de luto é um homem de liberdade mas tem um homem também que não está quieto qual o seu trabalho agora de pastoral? bom eu como bispo reformado devia estar a descansar uma vez encontrei-me com o Dom Manoel Martins e ele diz-me assim ó bispo belo nós os bispos resignatados devíamos formar um sindicato para defender os nossos direitos bom a gente é os bispos chamam-se resignatários mas eu não me resignei não é? nós quando é ordenado padre ordenado bispo é para servir a Deus e servir os irmãos até a morte não é? não está para estar lá descansar e além disso Dom Bosco dizia descansar é só no paraíso aqui na terra para trabalhar mas estou a escrever já aqui em Portugal já publiquei quatro livros o primeiro foi assim importante sobre a história da igreja em Timor-Leste cobre o período de quatro séculos 1562 até 1940 foi publicado ano passado e agora em março abril deve sair o segundo volume história da igreja em Timor-Leste que vai de 1940 até o ano 2012 depois há outros escritos portanto este ocupa o tempo nisso depois há convites da paróquia há convites das escolas para ir sobretudo as escolas do Estado eu aqui devo dar graças a Deus porque há muitas escolas do Estado escolas públicas décimo décimo segundo ano em que me convidam sobretudo quando é dia de direitos humanos da paz para ir às escolas falar aos alunos sobre a justiça sobre a paz sobre a solidariedade sobre a tolerância sobre tudo isso portanto procuro corresponder a esses convites e também ouvir aqui a Vilar do Paraíso é também deste programa não é podia estar lá em casa hoje a ver o futebol mas aqui estou no meio da voz não é e acho que está muito bem eu acho que foi um excelente momento ainda há mais uma pergunta ok muito boa noite Sr. Bispo sabe que neste momento eu estou fascinado por estar aqui porque eu há uns anos atrás ouvia falar muito de si e nunca pensei que um dia ia ter esta possibilidade de estar num estão perto e digo-lhe isto porquê porque o ser para mim felizmente muitos outros é um exemplo do que é ser cristão eu gostava também que me explicasse onde é que foi buscar tantas forças para estar ao lado daquele povo lutando contra um gigante sempre sempre ao lado deles a dar-lhes uma palavra a dar-lhes força a ser caridoso com toda aquela gente onde é que você foi buscar essas forças porque nós aqui na Europa sabe temos muita força mas quando ouvimos um tiro fugimos logo outra coisa que temos também é que temos imensas ideias mas estamos sempre assim de braços cruzados sempre à espera que os outros façam gostava que me explicasse isso se for possível e ao mesmo tempo que me dissesse o que é que você prevê para aquele povo pois hoje apareceu o petróleo e o ser saiu até na altura que o petróleo apareceu o ser afastou-se gostava que me dissesse o que é que pensa que irá ser daquele povo no futuro e e ficaria por aqui também não me quero tornar amassador obrigado sim passa ali a 13 então na sequência da mesma isto afinal não vai aquecer não vai aquecer boa noite ontem fiz 70 anos da libertação do campo de Auschwitz e ouvi o depoimento de um sobrevivente que disse que conseguiu sobreviver a tanto sacrifício a tanto horror com a música e a pergunta vem na sequência do que o senhor anterior perguntou é se realmente as suas forças foi buscá-las apenas e somente por ser um homem de fé ou existiu outra coisa mais mundana na sua dimensão de homem que o tenha portanto forçado a estar lá a andar para a frente e a conseguir vencer obrigada bem eu vou responder a primeira parte da pergunta que o senhor me fez onde é que é buscar as forças apenas duas coisas primeiro quando voltei para lá e fui nomeado pelo Papa agora Santo João Paulo II eu tinha 35 anos apenas com 3 anos de sacerdócio e pediu para ser administrador apostólico numa situação daquelas a convicção tinha esta convicção Deus mandou-te para aqui o Papa pediu para ser aqui pronto esta realidade vamos enfrentar esta realidade procurar fazer o melhor não vamos fugir e por isso a convicção de cumprir uma missão a favor dos outros portanto sabia que era difícil não tinha experiência é só aqui para dizer que quando fui nomeado chegou lá a dele o anúncio apostólico a carta para dizer ao clero que eu ia ser o novo administrador apostólico o clero rejeitou não é a maioria não foi a cerimónia na Sé ficou lá em casa a jogar as cartas e a ir passear mas pronto isto foi uma prova portanto a primeira convicção é isto nós temos uma missão é para cumprir estar no meio do povo estar com as pessoas custa o que custar esta é a primeira a segunda pronto recorrer a Deus eu passava noites não é dar volta ao passo episcopado o passo episcopal é uma casita é uma espécie aqui o passo episcopal do Porto é um palacete é um palassano nós é uma casa ordinária pois pegava no meu terço andava a volta rezava rezava a ver se Deus nos protegia portanto primeiro quer dizer humanamente falando é não ter medo de enfrentar os problemas primeiro e segundo confiar naquele que nos pode salvar nos ajudar que a divina providência Deus nosso senhor e a nossa senhora portanto é isto é a resposta que eu posso dar segundo como é que vai ser timor no futuro o futuro costumamos dizer futuro a Deus pertence mas tenho esperança uma vez que se ele lutou durante 24 anos e é independente saberá naturalmente resolver os seus problemas e encontrará os seus líderes às vezes penso aqui na vossa situação em Portugal 900 anos de independência ainda tendo muitos problemas quanto mais timor quem não beber naturalmente terá os seus problemas portanto não dramatizemos as coisas não deixemos as pessoas crescerem trabalhando caem levantam-se caem levantam-se assim a vida a vida vai-se fazendo e sobre as distrações mundanas pronto são distrações mundanas que às vezes eu lá em Timor gostava às vezes de tomar uma cervejinha e ver futebol jogar futebol essas coisas não é? isto também humanamente nos ajuda não é? porque nós que estamos no terreno na vida ativa não somos monges fechados num convento embora sejamos monges interiormente unidos a Deus muito bem eu acho que vamos vamos terminar estava um bocadinho a começar a dizer que vistes como eu que foi muito bom porque nos abre para essa última conferência que vamos ter com o nosso bispo Dom João Labrador sobre graça e liberdade liberdade e graça eu gostei muito para além do testemunho que já esperava com certeza e imaginava Dom Ximénez Belo este prémio Nobel da Paz aqui connosco esta segunda parte mais mas a primeira parte eu gostei muito dela porque provavelmente nós hoje temos muita facilidade de esquecer a doutrina de sistematizar aquilo que aprendemos aquilo que estudamos e é importante eu agradeço toda a sua noite aqui connosco aquela primeira parte foi um discurso muito bonito é a doutrina da igreja sobre a liberdade a liberdade é Jesus Cristo nós precisamos de estudar e precisamos depois de ter ideias claras essa primeira parte acho que foi muito boa para nós a segunda parte também com certeza nesta dimensão mais de partilha desta personalidade afinal o prémio Nobel da Paz é como nós Oxalá cada um de nós possa ser o prémio Nobel da Paz nós lá na família na comunidade e com o testemunho de Dom Ximénios Belo nos dê forças para isso a força queremos ir buscar Jesus Cristo nós cristãos outros de certeza que se não forem Jesus Cristo vão buscar a outro lado também tem que ir buscar e se forem buscar a outro lado são cristãos muito obrigado quando precisar de alguma coisa de paraíso está bem? muito obrigado nós muito obrigado muito obrigado nós queremos agradecer queremos agradecer da maneira como fazemos sempre com a flor temos uma prenda uma prenda simbólica eu vou ter que abrir vou ter que abrir é frágil é muito difícil encontrar uma prenda para o seu bispo é uma Nossa Senhora de Fátima pintada por uma das nossas paroquianas de Universidade Senior é uma Nossa Senhora de Fátima pintada com a sua experiência eu acho que era a imagem a prenda belíssima para o Dom Ximénios Belo muito obrigado e então convido-vos a todos quiseres graça e liberdade na segunda-feira na segunda-feira com uma particularidade a conferência do João Labrador é às 21h30 mas como é dia da apresentação do Senhor na tradição da Nossa Senhora da Candelabria Nossa Senhora das Candeias nós vamos ter aqui missa às 19h e quem preside a Eucaristia é o Dom João Labrador então se quem quiser participar é segunda-feira mas há Eucaristia porque é dia de festa Dom João Labrador preside e a seguir depois às 21h30 termina esse ciclo com a conferência Graça e Liberdade quem quiser bilhetes em distribuição para a sessão final Claudine Pinheiro a Claudine Pinheiro é uma jovem que trabalha com os Salesianos exatamente na casa onde está o Dom Ximães Belo ela com a sua voz também partilha a sua liberdade em Cristo muito obrigado boa noite até segunda-feira boa noite felicidades obrigada obrigada Obrigado.